MÚSICA Como é que é pessoal? Aqui eu falo o Grunito, sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez só estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas pessoal Nós no último vídeo, eu tinha deixado lá o link para vocês fazerem mais perguntas e o post no Facebook E vocês fizeram um pé de perguntas mesmo, tivemos quase 50 perguntas, então eu hoje neste vídeo vou deitar ser o mais rápido possível com respostas curtas Para conseguir responder a todas elas, ok? Bora então começar aqui pela Tati Glória O que achas da Tati Gameplays? Mesmo que não conheças, responde XD, manda um abraço ou beijo e já agora adoro o teu canal Muito obrigado Tati Glória, um abracinho para ti O que eu acho sobre o Tati Gameplays? Eu não sei porque, eu não conheço, lá está Próximo, João Pedro Almeida, para já parabéns para os 2000 subs Mano, muito bom e a pergunta é, podes trazer mais CSGO? Por favor, eu quero muito CSGO no canal Obrigado, um abraço para MagnusCraft, um abraço para ti E obrigado por muitas dados, parabéns pelos 2000 subs Em breve sairá vídeo especial dos 2000 subs, pessoal E CSGO, eu irei trazer mais CSGO, eu ando a treinar, ando a dar ali uns tiritos com uns amigos E em breve irei trazer mais CSGO, talvez alguns competitivos também pessoal Aguardem, aguardem Próximo, André Viana, parabéns mano, achas que vais chegar aos 10 mil inscritos Vais trazer novas séries ao canal, curtos do cabana Obrigado mano, se eu acho que vou chegar aos 10 mil inscritos, eu só não sei Espero muito bem que sim, porque eu simplesmente adoro fazer vídeos no Youtube E chegar a uma meta de 10 mil inscritos, pessoal Era grande, era uma grande conquista mesmo para mim E... são 5 dígitos mano, são 5 dígitos E era uma cena muito épica, eu espero mesmo um dia chegar aos 10 mil inscritos e depois 100 mil inscritos Mano, já era, é um sonho, é um sonho Vais trazer novas séries ao canal E isso eu ainda vou fazer um vídeo a explicar mais ou menos Eu era para trazer agora no Natal uma série de Minecraft Só que eu ainda tenho que ver se é possível Por causa de uma cena e que eu vou falar no outro vídeo E se curto do cabana não assisto mano, não assisto Por isso não sei Telmo, Telmo, que o conteúdo pode mudar se tiveres 10 mil subs para aí? Por exemplo, LOL, aprendes a jogar e eu também não gostava Mas neste momento o meu jogo favorito Abraço mano, um abraço para ti Manos, LOL é aquela cena LOL é aquela coisa que eu acho que nem com 10 mil subs vou jogar LOL Só se eu mudar muito mesmo Porque até agora não me chama a atenção o jogo Desculpem, eu sei que muitos de vocês curtem LOL Mas eu não me chamo a atenção o jogo Não me chama E o conteúdo vai continuar O conteúdo do canal é aquilo que eu gosto de jogar mano Por isso, se eu começar a jogar com o Mocacana Nova E se vocês gostarem, claro que não vou estar a postar para ninguém ver Mas se eu digo que vocês curtem aquilo que eu jogo Eu vou trazer para o canal Por exemplo, agora é mais Minecraft, Far Cry 4 Srave Games no Minecraft, Kai Wars Estes vlogs assim que vocês curtem boé também Eu também estou a curtir boé a mesma série Tudo que eu curto fazer eu trago ao canal CSGO também FIFA Aquilo que eu não curto jogar Eu não trago ao canal simplesmente Próximo Nuno Fernandes Conhece algum youtuber acima do teu nível? Continua assim Conheço vários Conheço vários Eu não vou estar a citar nomes Mas claro que há muitos youtubers acima do meu nível É normal Cada um melhor que o outro Mas é, conheço alguns Próximo Chico Sagres Parabéns pelos 2 mil inscritos Gostavas de chegar aos 100 mil Parcerias que eu gostava de ter Bem, muito obrigado pelos parabéns dos 2 mil inscritos Se eu gostava de chegar aos 100 mil Mano, já era um sonho Era um sonho E parcerias que eu gostava de ter Neste momento eu curtei muito ter a parceria A ser parceiro da Kingwing Porque é simplesmente uma ajuda muito boa mesmo para o canal Eu cheguei a mandar um e-mail para eles Eles disseram que era preciso 5 mil inscritos Por isso estamos perto, estamos perto E espero mesmo um dia poder ser parceiro da Kingwing Porque vai ajudar muito ao canal Com certeza Próximo Duarte Freitas Mano, estás a pensar em trazer novo conteúdo para o canal? Como jogos novos? Novas séries? Quais novas parcerias está a pensar em entrar? Bem, vamos responder a primeira pergunta Mano, estás a pensar em trazer novo conteúdo para o canal? Jogos novos Jogos novos, pessoal É aquela cena que eu vou comprando jogos E vou trazendo para vocês Por exemplo, eu comprei o Far Cry 4 Estou a trazer o Far Cry 4 Também que eu não posso comprar muitos jogos Mas aqueles que eu vou trazendo Que eu vou comprando e que curto jogar Te vou trazendo para o canal Novas séries? E não vou fazer um vídeo a falar sobre isso Quais novas parcerias estás a pensar em entrar? Por enquanto nenhuma Por enquanto nenhuma É só aguardar Até termos 5 mil inscritos Se um dia chegar lá Espero muito bem que sim Com a vossa ajuda conseguimos Para fazer parceria com a Kingwing Mano, é simplesmente épico Um canal no Youtube Que tem uma parceria com uma loja de jogos Que os possam fornecer jogos É simplesmente espetacular E vocês também ficam a ganhar com isso Depois recebem aquele linkzinho E o conto O conto? What the fuck? Aquele código de desconto Para vocês comprarem os vossos jogos Também muito mais barato E ao mesmo tempo estar a ajudar os Youtubers Uma cena épica Próximo Mano, curte-se a Surianos Manda-me um abraço Adoro o teu canal S2 Continua com o canal Muito obrigado mano Eu curto a Surianos Curto a Surianos Um abraço para ti mano Próximo Miguel Alves Refere a alguns Youtubers Que acompanhas há muito tempo Um abraço aqui Do Seik Um abraço para ti mano Youtubers que eu acompanho há muito tempo É assim Ultimamente Tenho Acompanhado mais É Tiagovski Ultimate Nightmare Street Babyface Ricofazeres Estes são basicamente assim Não assisto diariamente Mas são os que eu mais vejo Mas Também vi alguns outros Youtubers Por exemplo Aqueles que eu sempre seguia Que era Venom Monark Coisa de Nerd Mais ou menos Às vezes sim Outras vezes não Feromonas Agora não assisto muitos Estes como eu disse Eu assisto mais agora Aquele grupo de Tiagovski Ultimate Nightmare Estes aí Estou a curtir bem E é os que eu mais assisto Neste momento Alexandre Tiago Afonso Bruno Gostavas de um dia Ter uma Um apartado Gostavas de ir ao Tofazes3 Manda abraço Um abraço para ti Gostava de ir ao Tofazes3 Se bem que já foi Na altura que já saiu Este vídeo Já foi o Tofazes3 Curti a ter ido Mas não pude Sabem como é que é Eu moro no Luxemburgo Não dá para fazer Essas viagens assim Fica caro E tem escola Não dá Simplesmente não dá E se eu gostava de um dia Ter um apartado Gostava Só que isso é muito caro Não dá Não dá É muito caro E para vocês Também ia ficar mais caro Porque vocês tinham que mandar De Portugal ou do Brasil Aqui para o Luxemburgo Então ia ficar mais caro Para vocês também Próximo Tixa Carvalho Qual foi até agora O jogo que mais te marcou? Bem o jogo que mais te marcou Até agora foi o GTA San Andreas Sem dúvida Sem dúvida Rodrigo Pascoal Joga pizza Diz os teus maiores sonhos Isso aí é um bocado complicado Responder amigo Maiores sonhos Crescer no Youtube Manos Crescer no Youtube Ter saúde E família Manos Essas três coisas Mais não quero Por enquanto Se pudesses Tigo Killer Youtube Se pudesses mudar uma coisa Na comunidade portuguesa O que seria? Por que não trazes vídeos Com mais gente E por que sou lindo? Bem vamos começar pela primeira O que é que mudaria Na comunidade portuguesa? Sei lá Manos Eu É E se a comunidade portuguesa É outra coisa Tenho vários vídeos Já a explicar da comunidade portuguesa A falar sobre ela E o que eu tenho a dizer É simplesmente Manos Uma comunidade Tem que se apoiar uns aos outros Seja grande Seja pequeno Seja um Youtuber Grande a ajudar um pequeno Seja um pequeno a ajudar um grande Eu acho que Devemos apoiar mais E Não sei Mas também não se pode obrigar Ninguém a Por exemplo Não se pode obrigar A um Youtuber grande A dar like no vosso vídeo Ele dá se ele quiser E se ele perceber Que vocês merecem Então Não se pode fazer muita coisa Sobre isso pessoal A próxima é Porque não trazes vídeos Com mais gente Simplesmente porque Eu gravo tudo aos sábados Estou a gravar isto Um sábado Eu gravo aos sábados E Nem sempre dá Para outro pessoal De gravar comigo nesses dias Agora vou entrar de férias de Natal O pessoal vai estar de férias Já vai dar para gravar Com mais gente Eu espero poder gravar aí Com vários pessoal Só que lá está Durante a semana É um bocado complicado E eu tenho que gravar tudo aos sábados Então Quem puder gravar aos sábados Grava comigo Quem não puder não grava E porquê que és lindo Mano Eu não curto muito homens Estás a ver Eu não aprecio muito homens Pergunta Pergunta às raparigas Zezinho Zé Carlos Sabias que te curto pacotes Manda abraço Um abraço para ti Mano Obrigado De me curtires Pacotes Pacotes Está-se bem Marinheiro e Youtube O que achas do marinheiro? Brincadeira Qual o teu maior sonho Enquanto Youtuber Enquanto pessoa Abraço Já respondi Eu já tinha respondido Essa pergunta dos sonhos Foi a pergunta do Rodrigo Pascoal E o que achas do marinheiro? Não sei mano Não sei Acho que és um bom marinheiro Acho que fazes bem o teu trabalho Continua assim Que vais longe Não estou a falar do Youtube Estou a falar de marinheiro mesmo Agora do Youtube não sei Porque não te acompanho Um abraço para ti Walter Souza Como é que começaste no Youtube? Como é que eu comecei no Youtube? É assim Eu assistia Como vocês todas devem saber Eu assistia muito o Venom Extreme E eu perguntei-me assim Se ele consegue Porquê que eu não consigo também? Vou tentar Só que não tentei logo Porquê? Porque eu tinha um PC de bosta Não dava para fazer vídeos Nem para jogar Minecraft Dava para jogar Minecraft Mas já com lag Tudo no mínimo com lag E depois recebi a espécie nova O Alien Que vocês conhecem Recebi-o E decidi Vou pesquisar como é que se grava Vou pesquisar Não sabia nada Ninguém me ajudou Eu fiz tudo sozinho Fui ver tutoriais De como gravar Fui ver tutoriais De como tirar ruído de som Porque antes tinha o micro do computador Só que não adiantava muito Porque o ruído ficava assim Porque era um micro do computador Não era grande coisa Pesquisei também Programas para editar Manos O programa que eu editei Desde sempre foi Sony Vegas E para começar com Sony Vegas Ui Isso foi bonito Foi Mano Sony Vegas Aquilo era chinês Para mim Eu mal sabia mexer no PC E depois ainda tinha Um programa tão complicado Que agora é fácil Quando se sabe é fácil Mas naquela altura Era bem difícil Então fiz um vídeo A mostrar um servidor Que eu tinha Era tipo o servidor do Eu nesse vídeo até cheguei A mostrar um labirinto Quer dizer Passei por um labirinto De vidro Era uma construção Um labirinto de vidro E disse Pessoal se vocês quiserem Um vídeo deste labirinto Deem nos comentários Eu a pensar que ninguém ia ler Que ninguém ia ver o vídeo Ninguém ia escrever Mas houve duas ou três pessoas Que escreveram Faz um vídeo Do labirinto Então eu fiz outro vídeo E depois o pessoal Começou a curtir E eu comecei a gostar Também de fazer vídeos E continuei para a frente E até que hoje Cá estamos Com o segundo canal já E é isso Foi assim que eu comecei No Youtube Basicamente Gonçalo Alcobia Por que decidiste Começar a fazer vídeos Lá está Já tinha respondido João Góes Como está a ser A sensação De ter dois mil inscritos Manda um abraço Manos Sensação É inexplicável Manos É inexplicável A velocidade Que o canal está a crescer Manos Dois mil subs Para muitos youtubers Podem ser só números Mas para mim não são Manos Dois mil pessoas Vocês imaginem Numa sala Com duas mil pessoas Claro que todos Não assistem os vídeos Isso eu sei Isso é com todos os canais Mas Uma boa parte Desses dois mil pessoas Acompanham os vídeos E mesmo assim Mesmo que vocês Sabem que não acompanham Os vídeos todos Essas duas mil pessoas Vocês imaginem Duas mil pessoas Já clicaram no meu canal Já conheceram o meu canal Mesmo que só tenham passado Durante um segundo Já sabem Qual é o meu canal E passaram por lá Clicaram no botão Subscrever É porque se interessaram Pelo canal E eu tenho que agradecer A cada um por vocês Não vai ser um vídeo especial A agradecer-vos Mas já Bora Telmo Campos Bruno Para ti qual é o melhor Jogo do mundo E o melhor PC Isso é uma pergunta Que não vai dar para responder Porque toda a gente tem o seu gosto E melhor jogo do mundo Provavelmente ainda irá vir No futuro Por isso não dá para responder E o melhor PC Vocês podem comprar um PC já montado Ou podem fazer o vosso próprio PC E pode ser o melhor do mundo Por isso É difícil responder a essa Não vou ter resposta para essa Qual é o carro dos teus sonhos Lamborghini Aventador Do mesmo Do mesmo Do mesmo pessoa Que perguntou O Telmo Campos Daniel Ferreira Quais são as peças do teu PC Mano Eu assim Eu não percebo muito de computadores Mas o meu PC é um Intel i7 Tem 8 GB de RAM E uma placa GTX 675M Que neste momento Fugiu do computador E ainda vou fazer um vídeo Explicar isso Já fiz um Mas Depois resolvi o problema E agora voltou E ainda vou explicar isso melhor Mas é isso Neste momento A minha gráfica é uma Intel 4000 Graphics Espetado Não Estou a brincar É uma bosta Próximo Já pensaste em acabar com Com o Youtube Já pensei Uma vez E acabei com ele Que era o canal antigo Mas neste canal Agora Não pensei nisso Porquê? Porque estamos a receber bem rápido Estou a curtir bem do vosso feedback Muita pessoa nova A entrar no canal E Neste momento Não estou a pensar em desistir Não João Francisco Costa És de que clube? Sou do Porto Mas não ligo nada a futebol Por isso não ligo nada a futebol Por isso Não se preocupem Gabriel Monteiro Bruno É o melhor del mundo Vá Agora sério Já reprovaste algum ano Se sim Diz quais Não reprovei nenhum ano A única cena que aconteceu Foi que Eu vim de Portugal para aqui Eu em Portugal Acabei o terceiro ano E quando vim para aqui Normalmente ia para o quarto Só que Tive que fazer um ano Numa escola especial Para aprender o francês Porque vocês aqui Se não sabem Pelo menos o francês Vocês estão perdidos Porque o francês é aquela base Então tive um ano A aprender francês E depois fiz a quarta Depois fiz a quarta Quinta Sexta Sétima E agora estou no décimo segundo A passar para o décimo terceiro E Lá está Nunca reprovei nenhum ano Mas Atrezei-me naquele ano Porque tive que aprender o francês Então é isso Diogo Filipe Bom canal que tens Continua que tens futuro Pergunta Pensas em trazer jogos de play Para o canal? Muito obrigado E se eu estou a pensar em trazer jogos de play Para o canal? Não Por duas razões Porque eu não jogo muito play Para ser sincero Não tenho jogado muito E também não tenho placa de captura Por isso Mesmo que quisesse trazer vídeos Não conseguiria Próximo Sérgio Silva Primeira pergunta O que achas do Sérgio Gamer? Não sei mano Não acompanho Segundo Como ficas sabendo Que um sub Sempre que está triste E vê os teus vídeos Fica melhor? Mano Já é uma É tipo a mesma sensação Que dois mil inscritos Só que melhor ainda Porque vocês sabem Que fizeram um inscrito feliz Eu não sei como é que é Te explicar isso É épico Manos Vocês gostam daquilo que fazem Que é No meu caso Estou a curtir Fazer vídeos Gosto de fazer vídeos Gosto de jogar Gosto de fazer vídeos Gosto de interagir com inscritos E ao mesmo tempo Estão os inscritos A curtir os vídeos E ficam contentes Caso tenham tido um triste dia Um dia triste Notícia What the fuck Um dia triste Isso é simplesmente Uma cena épica Manos Bora Próxima pergunta João Teixeira Já que provavelmente Vais comprar GTA 5 PC Pensas em fazer série Do online Pensas em fazer um clano Para os subs Abraço do ar Mano Disseste tudo Se eu comprar GTA 5 Claro que vou fazer Vídeos online Se calhar série não Vão ser tipo Vídeos aleatórios Livestreams também E se eu puder Criar um clano Vou criar um clano Para os subs Isso é normal Um abraço para ti Próximo Francisco Araújo Bruno Acreditas no Pai Natal E na Mãe Natal Não manos Não acredito Próximo Carvel Gaming Bruno Qual os 3 subs Que mais te marcaram Manos Eu já expliquei isso Em vários vídeos Todos os subs São para mim iguais Tenho todas a mesma importância Vocês são todos épicos E não há um Que seja melhor do que o outro Se bem que há uns Que apoiam mais Outros apoiam menos Mas para mim São todos Os meus inscritos São todos uns épicos E estão aqui Todos aqui dentro Manos 2 mil Muito obrigado mesmo A todos Próximo Zé Miguel Qual o headset Que recomendas Para o início De um canal PS Manda abraço Um abraço para ti Mano O headset Assim um barato Sei lá É como bem ser barato Para o princípio De um canal Para ver se vocês Curtem da cena Eu tinha um Que era da Logitech Eu não sei qual é O nome O modelo Vocês que estarem Para assistir no meu canal Dica Bmota10 E vejam lá na descrição Onde há cerca do canal Vocês provavelmente Encontram um modelo Ou compras um Turtle Beats PX21 Acho que é o PX21 Custa para aí Que é 50 60 euros É um bocadinho Mas tem muita qualidade mesmo Tanto de áudio Como de micro Mas tenta comprar um mais baratinho ainda Daqueles tipo 20 euros Mesmo baratos Vê se curtas Faz a B Se curtas Depois sim Vens melhorando a qualidade Do canal Próximo Pedro Filipe Há quanto tempo jogas main? X10 Melhor Obrigadinho Há quanto tempo jogo minecraft? É sim Eu comecei a jogar minecraft Um ano antes de criar o canal antigo O canal antigo já fez dois anos Para aí uns quatro anos Que jogo minecraft Para aí uns Já há dois No ano de 2010 É para aí quatro Três, quatro anos Que jogo minecraft Um abraço para ti Pedro Filipe Próxima Patrícia Ataide O que achas da Patic Gaming? Não sei Não conheço Peço desculpa Mas não conheço Se o conhecesse eu dizia Era dizer na boa Bora Próximo Zé Paulo BML Diz o meu nome XD Já disse o teu nome Pergunta Qual o desporto que mais gostas Tirando o basquetebol? Manda abraço Um abraço para ti Gosto de Peraí Depois do basquete Bem em musculação Que é o que eu estou a fazer atualmente E também curto É tênis de mesa Que é ping-pong Curto é Manos Curto é mesmo Pode haver muita gente Que me curto Mas eu adoro Manos É uma cena épica Para jogar tipo nas férias Com a família É fixe É fixe Próximo Rafael Pinheiro O pé dober Já te foi ao rabinho É Manos O pé dober Quem é o pé dober Manos What the fuck A mim não foi Mano A mim não foi Felizmente não foi Um abraço para ti Rodrigo Rodrigues O Jacob Pode voltar no próximo Aldoine Quem sabe Quem sabe Diogo Moreira Se comprasse um super carro Qual seria E manda um abraço Um abraço para ti Amigo E se eu pudesse comprar Se eu tivesse o dinheiro Para comprar Seria um Lamborghini Aventador Claro Pedro Moreira O que tu queres da vida No Youtube Manos Quero que vocês curtam Continuem a curtar dos vídeos Que eu me continuo a divertir Vocês se divirtam E que o canal Começa a crescer Começa a crescer Continua a crescer Está a crescer muito bem o canal Muito obrigado a todos mesmo De fundo do coração E Manos É aí para a frente Enquanto Eu tomo o divertido Bé Vocês estão se a divertir Por isso É só ir Continuar Diogo Madureira Como conheceste O Cool Steve O Cool Steve Como é que eu o conheci Agora Não quero estar a dizer As neiras O Cool Steve O conheci pelo Mr. Reg Show Vocês devem conhecer Se não conhecem Deberiam conhecer Entrei uma vez Em call Com o Mr. Reg Show E Na primeira vez Ele estava sozinho Estávamos sozinhos em call Mas depois Na segunda vez Que éramos para jogar Qualquer cena Já numa Lamborghini O Cool Steve Estava lá Então Depois a partir daí Ele criou um servidor Também Eu fiz um vídeo A mostrar o servidor dele E depois começámos A entrar em contacto E hoje somos grandes amigos Estive com ele No meeting do Porto Também E foi bacano Foi bacano Já Foi assim que eu conheci O Cool Steve Próximo Nuno Rodrigues Cgn O que farias Se chegasses Aos 10 mil subs Uff Isso é difícil Dizer Manos Fazer logo um vídeo A agradecer Fazer uma festa Em casa Fazer uma festa 10 mil subs Manos É uma marca Memo Brutal Brutal Não há explicação João Pedro Gomes Ferreira Se voltasses para Portugal Para que cidade vinhas Abraço Um abraço para ti Manos Provavelmente para Gondomar Porque é lá que Sempre morei E já é lá que tem a família Provavelmente E vamos acabar aqui Com o vídeo Pessoal Mais uma 3 perguntas Do Bernardo Santos Primeira Melhor meta do Youtube Para ti Manos Isso é uma Pergunta daquelas Difícil Porque cada meta É uma meta Eu fiquei contente Eu fiquei contente A chegar aos 1000 Fiquei contente A chegar aos 100 Fiquei contente A chegar aos 500 Fiquei contente A chegar aos 2000 Fiquei contente A chegar aos 1500 Todas as metas É uma meta Para o Youtuber Manos Um Youtuber Sempre que chegar Por exemplo Eu agora Por exemplo De 2000 A quando chegar aos 2500 Vou estar super feliz Quando chegar aos 3000 Mais feliz Vou estar ainda É sempre uma meta Alcançada E cada meta Mais épica Então Quanto os Pessoas forem subindo Melhor para o Youtuber Claro Quem que não gosta De ter um bom público A assistir os vídeos Segunda disciplina Segunda pergunta Disciplinas que odiavas na escola Odiava Geografia Matemática Não Geografia eu curtia No que nunca sabe Era de História Matemática e Alemão Não curtia nada Essas três Terceira pergunta O Youtuber americano favorito Tipo QSI W2S Não sei se é W2S Que se diz Mas provavelmente sim Mas eu conheço-os Conheço-os Aquele W2S É aquele que faz Os back-opings Tolos mesmo No Youtube E o QSI É aquele Que faz vídeos Também de FIFA E faz coisas aleatórias Pá É assim Eu assisto esses dois Costumo ver alguns vídeos Desses dois Costumo também ver alguns vídeos Do PewDiePie E também do Sky does Minecraft Também é um Youtuber bacano Eu curto o E Mas é isso Pessoal Vamos ficar por aqui Por este episódio Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Não se esqueçam de deixar aí O vosso apoiozinho no vídeo Para estar a ajudar-me A mim Que eu agradeço imenso Não se esqueçam também De deixar o vosso comentário Do que acharam Deste vídeo E dicas Ou críticas Que vocês tenham aí a dizer Siga-me nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Também Tenho Instagram O Bruno tem Instagram Vocês não sabem Mas eu tenho Passem na descrição Chequem lá Quem tiver Instagram Sigam-me lá também Vou postando fotos Não é diariamente Mas vou postando De vez em quando E não se esqueçam só Na descrição vai ter o link Do post No Facebook Para vocês fazerem mais perguntas Para o próximo episódio Pessoal Vamos arrebentar com as perguntas Mais de 50 perguntas Quero ver no próximo vídeo Este vídeo tivemos 43 Eu respondi a todas Próximo vídeo Mais de 50 perguntas Pessoal Estou a confiar em vocês Eu acredito em vocês Mas é isso pessoal Muito obrigado a todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem